Fala aí, seres humanos! Então, meus jovens, finalmente a Parabas, desenvolvedora do Black Desert Online, nos mostrou a arena ranqueada, tão esperada a arena ranqueada de PvP. Na última terça-feira, eles fizeram um teste público no Black Desert Labs, o servidor de testes do Black Desert, e a galera pôde colocar as mãozinhas e testar a arena de fato. Eu não consegui testar o sistema com as minhas próprias mãos, porque os horários não foram muito convidativos, mas eu olhei profundamente o Pet Notes e também assisti muitos vídeos, e dá pra gente conversar pelo menos e mostrar pra vocês o que essa arena é nesse momento. Na primeira parte desse vídeo, eu vou apenas mostrar pra vocês e falar exatamente como ela funciona, quais são os detalhes relacionados a ela, e não vou falar nada da minha opinião sobre, pra que vocês possam avaliar de forma pura do que a arena é, e lá no final do vídeo eu vou colocar a minha opinião e as minhas sensações com relação à arena. Então, vamos nessa! Hoje que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, a Parabiz postou uma nota, né, falando de algumas modificações já feitas na arena com base no feedback que ela recebeu nesse último teste. E já começando por isso, né, nesse texto eles mencionam que eles finalmente conseguiram criar um sistema de matchmaking pro BDO. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo, cara. Esse sistema de matchmaking foi criado agora e, aparentemente, é o primeiro real sistema de matchmaking que eles estão fazendo pro Black Desert. Se você não sabe exatamente o que é um sistema de matchmaking, é aquele sistema onde você coloca lá que você vai procurar pra um APT pra fazer uma dungeon, ou pra fazer uma arena PVP, e aí ele junta as pessoas e joga elas numa instância daquele elemento que você tá afim de fazer. O Black Desert finalmente tem esse recurso, que vai ser utilizado pra arena PVP e talvez pra outros elementos dentro do jogo também. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eles utilizaram nessa arena o mesmo sistema que eles utilizaram no último Red Battle Field, né, que foi feito ali dentro do mapa do próprio jogo. Pra quem não acompanhou, eu fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar aparecendo aqui nos cards. Esse Red Battle Field, que é um campo de batalha pra várias pessoas, né, de PVP massivo, ele foi organizado dentro de uma cidade do jogo. Eles limparam a cidade com todos, tiraram todos os NPCs, todos os elementos externos, pegaram um pedaço ali de valência e a porrada do campo de batalha é dentro da própria cidade, né. Ficou muito da hora e eles acharam que seria uma ótima ideia continuar com isso pra arena PVP também. Nesse teste que foi feito, eles pegaram um pedaço do mapa, no caso agora o mapa escolhido foi a Cachoeira de Olum, né, ali no endgame de Odilita, e eles simplesmente pegaram um pedaço desse mapa, né, separaram ali, e quando você dá o instance match pra entrar na arena, os times são colocados pra lutar nesse pedaço do mapa que foi selecionado com todos os elementos que você puder imaginar do mapa normalmente ali sem nenhuma restrição, né. No primeiro teste, inclusive, tava bem caótico porque eles não tinham retirado o sistema de Night Time, né, o tempo continuava passando normalmente e quando chegava a noite era praticamente impossível de você enxergar os oponentes, mas isso já foi corrigido, né, entre as notas de correções que eles receberam do feedback da galera, uma delas foi justamente a de não ter mais esse Night Time funcionando. Agora sempre vai ser durante o dia pra você não ter esse problema de visibilidade nos seus oponentes. Além disso, eles também tinham deixado a camuflagem funcionando, né, que apesar de já estar corrigida hoje, você ainda consegue ver o nome, ainda é diferente dos outros personagens, o que daria uma certa vantagem de visibilidade pra quem estivesse usando a camuflagem, já que ela tava funcionando normalmente, e eles já colocaram também nessa nota de hoje que isso não vai acontecer mais, a camuflagem vai estar desativada quando a pessoa estiver dentro da arena. Os combates acontecem apenas entre três pessoas, né, na primeira nota lá atrás, quando a gente teve o primeiro atraso disso, né, a arena era pra ter sido lançada em janeiro, ela acabou sendo adiada e nesse adiamento eles mencionaram que eles queriam fazer algo diferente com a arena, talvez misturar 3x3 com 1x1, fazer algumas coisas holísticas, né, em volta dessa arena, o que acabou não acontecendo. É uma batalha de 3 contra 3 padrão, que no teste era MD3, mas eles já falaram que vão mudar pra MD5 agora. Além disso, a arena vai ser capada, né, no teste esse cap de PA e de defesa tava muito alto, né, o poder dos personagens tava gigantesco, então a galera tava explodindo muito rápido, e com base no feedback recebido eles diminuíram esse cap, agora o valor, né, do cap vai ser 25% do valor total de poder de ataque que um personagem tem. Só que esse cap, ele vai ser em cima de todo o seu poder, inclusive com todos os bônus que você recebe. Não é aquele PA que aparece quando você vê ali o inventário do seu personagem, né, se tá com 300 de PA, não é em cima disso. É em cima desses 300, mais todos os bônus que você recebe dentro da progressão do BDO. Então, um cara, por exemplo, com 295 de PA, com todos os bônus que ele recebe, tomando 25% disso, ele vai ficar com basicamente 130 de PA, né, dentro da arena ranqueada. Todos os caps de defesa, redução de dano, evasão, tudo isso foi retirado, então não foi falado nada sobre caps de defesa, ou seja, um cara que tem 295 de PA, ele vai cair pra 130 de PA dentro da arena, mas não haverá nenhuma redução de defesa, pelo menos nada mencionado ainda, né, cara, o que deixa um espaço bem complicado, porque 130 de PA batendo num cara que tá com, sei lá, né, cara, 300 e brau de defesa, vai ser literalmente uma briga de cotonetes. Então, nos próximos testes, provavelmente, vai ficar evidente essa discrepância e novas correções talvez sejam feitas nesse balanceamento. Dos problemas, esse talvez seja o menor, né, porque questão de caps, eles vão regulando, né, até ficar satisfatório, isso não é o maior dos problemas. Não deu pra entender perfeitamente como vai funcionar o ranking, mas ele, de fato, vai existir, né, e espera-se que finalmente seja um ranking, né, de verdade. Eles até meio que estão tabelando já as pontuações dos rankings, parece que quando começar a temporada de PVP, todo mundo vai começar com 1.050, era 1.200, né, o ponto inicial, eles desceram pra 1.050, não sei exatamente qual relevância isso vai ter, mas eles fizeram essa modificação também, e o mais importante de tudo é que, de fato, vai existir um ranking PVP, uma temporada PVP, e, obviamente, né, espera-se premiações disso que ainda não foram reveladas. E é isso, meus jovens, a tão esperada arena PVP do Black Desert feita até agora, que esperou-se, que foi adiada, é isso que vocês acabaram de ouvir e de ver na tela. Eu queria agora até que vocês pausassem o vídeo e digitassem aí qual que é a... O que vocês acharam? Vocês curtiram? Gostaram? Não gostaram? Eu queria que vocês deixassem o comentário até antes de ouvir a minha opinião, vocês deixassem aí no vídeo que... Qual é a opinião de vocês? O que vocês acharam do que vocês ouviram e viram até agora? Se vocês puderem dar aquela pausinha no vídeo, digitar e depois ouvir a minha opinião, seria o cenário perfeito. E agora vamos, que eu vou dizer pra vocês o que eu acho dessa arena. Pois então, jovens, em todo o meu tempo de Black Desert, que são aí quase 5 anos nessa brincadeira, eu acompanhei quase toda a história do jogo, eu devo dizer pra vocês que esse é o trabalho mais preguiçoso que eu já vi da Pearl Abyss, de todos, assim, todos que vocês imaginarem. Eu pensando agora em todos os conteúdos possíveis que eles já fizeram, de forma meio preguiçosa, essa arena definitivamente ela tá no topo da lista. Por quê? Começando justamente por eles não terem nem se dado ao trabalho de criar, de fato, uma arena. Esse sistema que reaproveita pedaços do mapa, ele já vem sendo usado desde o primeiro Red Battle Field, né? O primeiro campo de batalha vermelho, que era o único campo de batalha do jogo, já trabalhava tentando reaproveitar pedaços do mapa. Que quando você fala de PvP massivo, até é interessante. E esse último advento, né, do mapa em Valência, deu muito certo. Mas deu muito certo porque é um PvP massivo, né, cara? Onde você tem várias pessoas e você já tem que se preocupar com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então você tá numa cidade, ter obstáculos, ter estruturas pra se posicionar, tudo isso funcionou muito bem no campo de batalha, dentro de um PvP com várias pessoas ao mesmo tempo. Mas quando a gente fala de PvP um contra um, e pelo menos o que eu sempre ouvi, né, as expectativas das pessoas que queriam que isso acontecesse, a gente tá falando de outro cenário, cara. A gente não tá falando do cenário de PvP um contra um dentro do spot. Porque você pegar pessoas e jogar elas num mapa, simplesmente deixar elas tampando na porrada ali que já existe. É a mesma coisa de você juntar três pessoas da guild e ir pra um spot e tampar na porrada. Porque tem muitos elementos no mapa que são positivos e negativos ao mesmo tempo. Você tem elevações. A gente sabe que o BDO não trabalha bem com elevações. Tem muitas skills que se tiver um morrinho, a skill não vai funcionar da forma que deveria, não vai causar todo o dano que poderia. Eles até tentaram corrigir um pouco disso no reboot, mas não conseguiram corrigir por completo em todas as classes. Então você ter um elemento no meio do mapa que é cheio de ondulações, cheio de elevações, né, já é um problema por si só, porque definitivamente muitas habilidades não vão funcionar da forma que deveriam. Outra coisa é que quando você pensa em PvP ranqueado dentro de arenas, você imagina um cenário onde você vai poder executar um combate que é relativamente justo, né, onde você só tem que se preocupar com o seu oponente e as habilidades dele, né. E você não precisa se preocupar que na arena tem alguns elementos que vão dar vantagens pra certas classes ou não, né. Uma classe que é pequena demais, que pode se esconder no mato, principalmente se ela se pintar de verde, uma classe que vai ficar invisível, e além da própria classe ficar invisível, você tem que acompanhar ela, você ainda tem que desviar os seus olhares com matinho, com água, com pedra, com árvore, com um pedaço de um mob que tá morto no meio do spot que faz parte do cenário. É um bagulho assim, cara, que transporta a experiência da briga de spot pra dentro de uma arena. Eu não sei quantos de vocês acham isso interessante ou não. Eu acho isso uma ideia horrível, né, cara. Porque o jogo ele passou a vida inteira sendo um jogo onde você só consegue fazer PVP de X1 no meio do mapa, né, cara. Que tem os seus prazeres e tem as suas desvantagens e tudo bem, porque é um PVP de briga de spot em mapa aberto. Eu não quero ter que fazer isso numa arena, porque senão eu já fazia isso no meio do mapa, né, cara. Se eu quero um PVP ranqueado de arena, faz uma arena, pelo amor de Deus, né, cara. E se não queria ter o trabalho de fazer uma arena, utilizar-se uma do jogo que já tá pronta. Tem a própria arena de Archa, tem a arena do Inferno Imortal, tem a arena de Alt Nova, tem a arena lá do BDL Mobile que já tá pronta, tá modelada também nos mesmos moldes do jogo atual. Meu irmão, se não quer fazer uma nova, tinha várias outras dentro do próprio jogo que eles podiam utilizar pra não fazer um... Já que era pra ser preguiçoso, não precisava ser tanto, né, cara. E nesse ponto aqui, eu já nem sei se é preguiça, porque como eles tinham arenas prontas que eles podiam utilizar, eu acho que eles simplesmente acharam que seria uma puta de uma ideia interessante fazer uma arena no meio do mapa, porque seria super inovador, né, cara. A gente passou 5 anos fazendo PVP de mapa no mapa aberto. Vamos criar uma arena que nunca existiu pra fazer PVP aonde? No mesmo mapa que a gente já conhece. Caramba, né, que ideia genial, né, cara. Mas sei lá, né, de repente eu também sou uma exceção. Diga aí se você acha que essa ideia é inovadora e muito interessante, muito divertida de fato, fazer um PVP no mapa aberto ao invés de uma arena específica pra isso. Digam aí nos comentários se vocês preferiam, preferiam, né, que fosse dessa forma mesmo, achar interessante essa ideia, ou se vocês achariam mais interessante de fato que existisse uma arena, e de preferência uma arena nova, né, cara. Seria muito da hora, seria um suspiro, né, um respiro muito da hora a gente ter uma nova arena feita só pra isso. Eu, particularmente, ia achar sensacional. Mas deixem aí os comentários de vocês sobre isso. Aparentemente eles já estão fazendo algumas modificações na interface da arena também durante o combate, porque tudo ficou muito grande e ocupando muito espaço, né. Então você já tinha que se preocupar com todos os elementos do mapa que eles colocaram e a interface estava atrapalhando a visibilidade ainda mais. Então eu imagino que alterações serão feitas ainda nessa interface. Não é o maior problema de todos, mas novamente mostra um pouco da preguiça de fazer o bagulho direito, né, de pensar exatamente quais seriam os problemas envolvidos e fazer certo da primeira vez. Cara, não seria difícil fazer isso, né. Então, meus jovens, eu vou até refazer um pouco aqui a minha fala do último vídeo que eu fiz sobre o Black Desert, onde eu dizia que eu ainda acho que o Black Desert vai fazer alguma coisa, né. Um boom que vai, porra, dar um gás no BDO e fazer muitos jogadores voltarem e tal. Eu ainda acredito que isso possa acontecer, mas eu acho que não vai ser mais pra mim, assim, sabe. Eu acho que essa arena foi, assim, porra, a gota d'água na minha cara, assim. O último soco que eu tomo no estômago do Black Desert com relação a eu ser um jogador ativo dentro do game, né. É uma expectativa, assim, eu esperava que nessa arena eles conseguissem surpreender, principalmente porque foi pedido tanto tempo, eles atrasaram, fizeram promessas, né, cara. Então, velho, eu achei que eles iam falar, cara, nessa arena a gente vai estourar, vamos arregaçar com essa arena pra gente dar uma recuperada nesse gás, né. E, cara, tá muito, mas muito longe de ser isso que essa arena tem pra oferecer. Então, eu até acho que em algum momento alguma coisa muito foda vai acontecer no Black Desert. Ainda tem muita gente que tá empolgada com o jogo, que tá jogando lá no NA, no EU. A galera tá jogando ativamente, a gente já sabe, tá rolando, os números deles não abaixaram com relação a isso. Então, o BDL vai continuar por muito tempo, cara. Mas as coisas que eu esperava que o jogo trouxesse pra eu me acender de novo com ele, essa arena seria meio que uma das primeiras coisas, assim, que seriam interessantes nesse sentido. Certamente eu abriria o jogo pra poder entrar na arena e fazer partidas, assim, com alguma rotina. Isso seria uma certeza, né, se ela fosse bem feita de qualquer forma. Então, cara, deu uma broxada muito grande, assim, muito grande mesmo, com relação a uma expectativa, né, do que o jogo vai ser. É daquela desanimada de, cara, nem quero tentar de novo, sabe, assim, tô de boa. Vou acompanhar como acompanho diversos outros jogos. Pra mim é muito mais fácil acompanhar o que acontece no Black Desert por toda a experiência que eu tenho, por toda a proximidade que eu tenho com o jogo. Então, eu vou continuar trazendo conteúdos, fazendo coisas no Black Desert, mas voltar a jogar ativamente, player mesmo, rapaz, tá bem difícil de imaginar isso acontecendo. Mas deixem aí, meus jovens, quais são os pensamentos de vocês com relação a essa arena, o que vocês acharam, do que vocês viram, se vocês puderam testar, principalmente, também deixem aí o comentário, experiências de vocês, e a gente vai desenrolando pelos comentários aí. Beleza? Cara, é triste, né? É triste pra caramba, assim, né? Porque muitas pessoas acham que eu tenho um certo prazer de falar, caramba, Black Desert não tá bom pra mim, né, cara? Eu não tô legal, eu não tô curtindo mais o jogo. E não é legal, cara. Toda vez que você sai de um jogo que você dedica muito tempo a ele, meio que é obrigado a sair porque você não consegue jogar mais e não se diverte mais com o game, não é uma situação divertida, né, cara? Tudo que eu queria era poder, realmente, hoje eu não fico jogando Lost Ark o dia inteiro, né, cara? Eu jogo o meu tempo na live, seis, oito horas durante a live, e depois eu fecho porque o Lost Ark ele é capado, né, cara? Eu não tenho saco pra ficar criando outs, então o Lost Ark tem um ponto pra mim onde ele para, assim, eu posso fazer qualquer outra coisa. Seria ótimo ter o Black Desert com atividades pra eu poder fazer lá junto, né? Jogar os dois ao mesmo tempo, só que, bem, não depende de mim essa parada completamente. Então não é legal, não é com felicidade, né, que eu falo desses erros que o Black Desert continua cometendo pra mim, né, como jogador. É com bastante tristeza, na real, mas é a vida, né, cara? A PA tem o seu jeito ninja de ser e parece que eles não estão nem um pouco interessados em mudar isso, então quem tem que mudar é a gente, né? Então, galera, deixa aí nos comentários os pensamentos de vocês. Se você chegou até aqui nesse vídeo, não deixe de se inscrever, clicar no sininho pra não perder mais nenhum vídeo, dá like, dá dislike, comenta, compartilha, faça tudo que você puder pra me ajudar com o engajamento desse vídeo porque você ajuda muito esse canal a se propagar pelos YouTubes da vida, beleza? Não deixe de me seguir nas redes sociais, todos os links estão na descrição do vídeo e a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês e eu fui! E aí